Olá galera do YouTube, mais um vídeo aqui do canal Gabriel Games Hoje nós estamos aqui com mais uma série Então o primeiro que vocês precisam é deixar o like, ser inscrito e ativar o sininho no meu canal E nesse canalzinho aqui, Gabriel Gomes BR Onde está? Está aqui o Gabriel Fernando, mas é Gabriel Gomes BR, Gabriel Games BR, mas tem Gabriel Gomes BR Escreva Gabriel Gomes BR, apareça, escreva no meu canal, que é esse aqui e esse aqui no outro, que é meu lento Então vamos para o vídeo Subscreva e seja inscrito É, eu vou dar, eu se lembrei, eu vou dar uns coraçãozinhos, é, vocês deixarem o like Eu vou dar uns coraçãozinhos, é, tipo assim, deixa o like, seja inscrito Quando você subscrever uma coisa assim, Gabriel faça um vídeo, eu faço e bota os coraçãozinhos nos vídeos Aqui, ó, aqui são meus vídeos, aqui ó Vem todos aqui, ó Bora ver esse aqui Fala galerinha do Youtube Deixa o like, subscreva Tem muitos vídeos aqui Pra vocês Tem esse aqui, ó Deixa o like Fala galerinha do Youtube Fala galerinha do Youtube LCanثio vocês, tem um montão aqui, ó, eu vou gravar um vídeo aqui, tem não rir, ó, tem esse aqui, ó, fala galerinha, mais um vídeo aqui do canal Gabriel Games, hoje nós estamos aqui com mais uma série de vídeos de Free Fire, vamos encontrar uma arma logo, vamos, vamos sobreviver esse Free Fire, relaxa aí, abaixa o som, abaixa o som, não, 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 vai, 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 abaixa o som, olha aqui, olha aqui, já tá com a aminha do meu coração, mas ela não tem mira, meu Deus, eu quero, água, 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 Então galera, viu o vídeo e tchau, vou fazer um vídeo, é, tem não rir e partiu, tchau galera musica musica